Música Oi gente, a receita de hoje é um pão, um pãozinho tipo brioche, tipo aqueles brioches de padaria sem glúten, sem lactose, sem açúcar, todo feito à mão, pode fazer na batedeira também, mas dá super certo na mão gente, ele é bem rápido, gostoso, fica fofinho, parece que tem glúten mas antes da receita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo verifique a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, é muito legal compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, que além de super ajudar o canal quem busca receitas de açúcar, glúten e lactose, vai ficar muito feliz de receber esse conteúdo, né? vou deixar aqui também meu insta e o tiktok, pra vocês me acompanharem por lá também no instagram, eu sempre compartilho um pouco mais da minha rotina, incentivo a atividade física que tá fazendo um bem danado ao meu interno, aos meus sentimentos então assim, é muito legal mesmo, por isso que eu compartilho e agora vamos pra melhor parte, que é a receita vem comigo! nosso primeiro passo vai ser ativar o fermento então é 1 quarto de xícara de leite vegetal, eu estou usando de amêndoas ele tá morninho, não pode estar quente, tá? duas colheres de chá de fermento biológico seco esse meu fermento, ele tem um melhorador, que ele chama, porque eu só tinha esse eu sou intolerante ao glúten, eu não sou celíaca mas não é recomendado para celíacos, tá gente? porque ele contém contaminação de glúten e vamos misturar bem, até dissolver todo o fermento e agora vamos reservar esse fermentinho, para deixar ele ativando agora em outro pote, vamos colocar uma colher de chá de sal duas e meia xícara de mix de farinha sem glúten vamos colocando aqui, essa daqui é a segunda e agora eu vou pegar... ai, peraí... pronto! agora eu vou pegar a meia xícara prontinho, o mix de farinha sem glúten eu vou deixar a descrição aqui embaixo a receitinha para vocês fazerem, ou pode ser o pronto também vamos misturar bem e vamos adicionar aqui no centro um quarto de xícara de azeite ou óleo da sua preferência o azeite ele é mais saudável e dá um sabor muito bom para o pão, tá gente? dois ovos, vamos adicionando aqui os ovos tem que estar em temperatura ambiente e vamos misturar, só que nós vamos misturar mais ou menos vocês vão entender olha, vamos misturando pelo centro mesmo até não deu mais, tá vendo? então vamos adicionar aquele fermentinho que nós deixamos ativando olha só, ele já criou algumas bolinhas ele já está ativando, né? e vamos colocando aqui prontinho agora que é o momento que vem aquele cheirinho de pão porque o fermento, ele já está trabalhando então, hum... vamos misturando super bem com um batedor de arame ou pode ser também com uma espátula a espátula é até melhor porque não vai adicionar... não vai ficar presa a massa, né? e vamos adicionando aos poucos duas xícaras de leite vegetal morno mas tem que ser aos poucos, gente porque depende do mix de farinha sem glúten pode ser que necessite de mais pode ser que necessite de menos então vai colocando aos poucos e dá tudo certo olha só, prende sempre no fuê, né? que a massa vai ficando pesadinha se vocês quiserem também, dá pra fazer na batedeira, tá? com aquele triângulo da batedeira ou numa batedeira convencional também só que vai batendo devagar e vamos misturando bem olha, a gente está adicionando leite aos pouquinhos, né? aos poucos e mistura aos poucos e mistura só que a massa continua pesada então vamos adicionando vamos umedecendo essa massa todinha pra ela ficar muito linda, muito maravilhosa vamos misturando bem agora eu vou trocar por uma espátula porque aí vai me ajudar a amassar melhor a misturar melhor essa massa olha só como é que a textura da massa já mudou completamente, né gente? e a textura dela é assim, olha vocês vão observando olha, ela fica puxa-puxa bem úmida mas bem lisa vocês estão vendo? e é isso, olha sem mistério é uma massa bem bonita é uma massa pesadinha olha só, olha ela demora a cair ela não cai com facilidade da espátula estão vendo? então esse é o ponto por isso que tem que ir colocando aos poucos o leite agora vamos pegar aqui uma forma eu estou usando essa de 19 por 30 se a sua for menor e mais alta vai ficar melhor ainda e a forma está untada com óleo tá, gente? agora eu vou pegar aquele boleador de sorvete se você não tiver, pode ser duas colheres untada e nós vamos fazer essas bolinhas vamos colocando aqui tem que ser bem pertinho porque o pão, ele dá certo se ele ficar alto se ele ficar largo, assim com muito espaço entre um e outro aí ele vai ficar bem seco não vai ficar legal então vamos colocando aqui prontinho olha que bonitinhos que ficaram, gente então se sua forma for menor e mais alta vai dar super certo também vai ficar muito maravilhoso agora vamos untar aqui o fundo de uma colher né? a traseira de uma colher pra quê? pra deixar os pãezinhos mais lisinhos mais redondinhos é opcional a gente vai só acertando mesmo pra cada pãozinho ficar exatamente no seu devido lugar e bem redondinho vamos fazendo isso não precisa ficar perfeito mas é só pra dar mais formatinho olha, ficou assim então vamos levar essas maravilhas para descansar, gente vocês podem cobrir com pano eu prefiro sempre colocar no micro-ondas desligado que aí ele vai fazer o trabalhinho dele aí vai crescer e nós vamos deixar descansando por uma hora uma hora e meia a duas horas até ele dobrar de volume olha só ele já ocupou a forma inteira e agora é opcional vou adicionar aqui uma gema um fiozinho de azeite vocês podem colocar de olho mesmo e vamos misturar super bem porque a gente vai pincelar os pãezinhos é extremamente opcional, tá gente? mas é porque dá uma corzinha dá um brilhinho pros pãezinhos eu acho que fica muito lindo com a gema de ovo então vamos pincelando aqui por todos os pãezinhos com cuidado porque a gente não quer perder todo esse arzinho que ele ficou descansando, né? ele tá bem aerado bem fofinho então a gente vai colocando bem levezinho e vai fazendo isso em todos os pãezinhos olha que lindos vamos levar pra assar em forno pré-aquecido a 220 graus por cerca de 25 minutos o forno tem que estar pré-aquecido, tá? e aí se passaram meia hora, gente ficou um pouquinho mais se passaram-se meia hora e olha só eles já estão super assadinhos douradinhos lindos vamos retirar do forno e vamos retirar dessa forma rapidamente ele tem que esfriar por igual numa grade pode ser na grade do fogão na grade que você tiver e deixa ele esfriando aí porque ele vai ficar sequinho por fora super úmido por dentro e mega macio não aconselho não aconselho ficar na forma porque pode solar pode ficar duro e é isso vamos deixar esfriar gente, olha isso olha eu já parti com a faca pra vocês verem como fica dentro e olha tá quentinho fica super fofinho aerado gente, essa receita é incrível e se sua forma for menor que a minha e mais alta vai ficar melhor ainda vai ficar idêntico àqueles da padaria porque eles são mais altos gente eu já vou logo provando ele puro assim é delicioso se passar uma pastinha de soja um requeijão no meu caso zero lactose gente fica sensacional dá pra criançada levar pra merenda dá pra gente, dá pra tudo pra uma festinha tem gostinho de pão e não dá trabalho nenhum né não precisa sovar não precisa de nada é bem rapidinho sem mistério e é muito delicioso mesmo se tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível nesse izinho aqui eu vou deixar a última receita do canal que é o iCard é só clicar aqui naquele izinho que já vai direto pra lá se gostou desse vídeo assistam os outros aqui do canal com certeza você vai amar se fizer essa delícia gente me marca lá no insta eu quero muito ver comentar e dar um monte de coraçãozinho e compartilhar com todo mundo o resultado de como ficou a receita com vocês tá bom? muito obrigada por assistir esse vídeo um grande beijo até a próxima façam que vocês vão amar fica tão úmido um tchau 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 tchau